Fala aí minha tropa, começando mais um videozão, insinamente insano E hoje, rapaziada, a gente vai tá pegando aqui o menos é mais Saiu por quanto pra nós aqui, tá pegando, tô usando rapaziada É, hoje nós vai tá pegando o novo ouro royale, que chegou E faz cota que eu não trago vídeo pra vocês, foi mal Passei uma cota longe aí, sem postar vídeo Porque tô desanimado, tipo, sem criação também de vídeo também, tropa Mas eu voltei com atualização aí, depois de um tempo Tentar pegar esse ouro royale E vamos ver o que chegou de novo também, tropa A gente tem bastante tiquete, então Tem bastante ouro, né, tropa A gente vai tentar pegar esse ouro royale agora com vocês, tropa Nem me preocupa que eu tenho muito ouro, então Tirar o tiquete aqui E agora é paulado de ouro, né, tropa Três mil de ouro Mais três mil Mais três mil Tô clicando aqui rapidão, família A gente vai pegar esse ouro royale aí Pegamos com sucesso, família É... Estudante, acho que é Estudante da moda, alguma coisa assim Pegamos novo ouro royale Com sucesso pra vocês Vamos ver o que chegou de novo Nos estilhaços Pra ver que chegou alguma coisa nova aqui também Tô aqui em FF Rapaziada, não chegou nem um skin nova aqui Vamos tá equipando a skin do ouro royale pra vocês Enimigo da moda Ave Maria Quanto que saiu pra nós aqui, rapaziada Só por quatro reais Esse bônus de menos é mais Que vale muito a pena Vai tá três dias aí, rapaziada Se está tentando pegar o menos é mais Entendeu? É isso, família Pegamos um novo ouro royale com sucesso Esse foi o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado É... Free Fire e Max aí Vou tá mostrando um pouco pra vocês também Calma aí Mais pra frente eu vou tá mostrando Free Fire e Max O gráfico do Free Fire e Max das coisas Tô pensando aí, família Se eu vou mostrar ou não Acho que eu não vou mostrar não E é isso, família Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal E até a próxima Fui